Olá, galera do segundo ano! Vocês estão prontos para o nosso plano de estudo doutorado? Trabalharemos aí o volume 3 e estamos na sexta semana de nossos estudos. O tema agora, vamos falar sobre diagrama de fases. Mas antes que possamos abordar as atividades e os conceitos aí, convido vocês, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que possam ficar por dentro de tudo o que tem sido postado diariamente, inclusive as aulas aí do nosso projeto Enem. Eu não erro mais! Galera, abordamos aí os principais tópicos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Tem sido um curso muito rico, tem valido muito a pena. Aulas gratuitas de qualidade para vocês, certo? E busque o nosso Instagram também para ficar por a par aí de várias, várias novidades. Galera, eu sou o Camilo, professor de Física da Escola Online e espero vocês após a vinheta. Vem comigo! Pois bem, na semana passada nós falamos sobre isso, fase de agregação. São três as fases de agregação da matéria. Sólida, líquida ou gasosa. Na fase sólida, galera, nós temos aí uma interação e uma ligação intensa entre as moléculas aí. Logo, o corpo vai ter forma e volume definido, sendo que as moléculas terão aí possibilidade de vibração. Então existe movimento de vibração. Já na fase líquida, nós temos quebra de algumas ligações aí e afrouxamento de outras. Agora, a substância aí, ela tem um volume definido, mas a forma é variável. Pega a água líquida aí, tá vendo? O volume de água é constante nesse caso, na fase líquida. Mas a forma vai ser a forma do copo aqui, certo? Porque agora as ligações elétricas aqui, que constituem o material, elas diminuem de intensidade. Já na fase gasosa, galera, vamos dizer que nós quebramos praticamente todas as ligações. Então a substância não tem nem forma, nem volumes definidos. Tanto forma quanto volume serão variáveis. Imagina agora o vapor de água aí, ocupando todo o recipiente e tomando a forma do próprio recipiente. Certo, galera? Então, quando eu falo em fase de agregação, simplesmente ou sólida, ou líquida, ou gasosa. E pronto. Agora, o estado físico depende da pressão, temperatura e volume. Por exemplo, eu tenho aqui a fase sólida e a fase líquida. Só que dá para se mudar, mediante a temperatura e pressão, a fase sólida para a fase líquida. Então, nesse caso aqui, quando passa pela fusão, é a passagem da fase sólida para a fase líquida. Outra coisa importante é observar aqui no patamar dessa substância pura, que na fusão a temperatura se mantém constante. O corpo estava na fase sólida, a uma certa pressão, certo? E daí absorve energia. Chega um momento que começa a mudar a fase de sólido para líquido. Aí vai coexistir as duas situações, sólida e líquida. E isso aqui seria fusão. No patamar de fusão, você tem uma mudança de fase de temperatura constante. Quando vai para a fase de líquida para vapor, mais uma vez, a uma pressão em temperaturas determinadas, você tem a mudança do estado aqui, da fase líquida para a fase gasosa, mais a temperatura constante. Aí nós falamos aqui da vaporização, que é a passagem da fase líquida para a fase gasosa, certo? Depois eu posso ter uma condensação, que nesse caso eu pego a substância na fase gasosa e trago ela para a fase líquida, sofrendo condensação ou liquefação. Nesse caso da substância pura, a temperatura também será constante. E eu também tenho como pegar a substância na fase líquida e trazer ela para a fase sólida, sofrendo solidificação, passagem da fase líquida para a fase sólida. Dá também para pegar diretamente da fase sólida e jogá-la para a fase gasosa. Seria a sublimação, certo? Sem passar aí pela fase líquida. Ou pegar da fase de vapor, da fase gasosa, e jogar para a fase sólida. Seria o que eles chamam de resublimação, não chamam de sublimação ou cristalização. Então observe essa mudança de fase, tranquilo? Mas aí, galera, tem um diagrama de fases que nós temos que bem interpretá-lo. Acontece o mesmo processo visto o passado lá, só que prestem atenção nesse diagrama. O diagrama de fases é um gráfico utilizado para indicar as condições de temperatura e pressão necessárias para obter uma substância em um determinado estado físico, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. Agora, a matéria vai estar em tal fase dependendo da pressão e da temperatura. Nessa região aqui, a uma dada pressão e uma dada temperatura, você terá a substância na fase sólida. Se você mudar a pressão e a temperatura, se eu estiver analisando a região 2, a uma dada pressão aqui nessa região e dada temperatura, eu terei uma substância na fase líquida. Então região 1 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos essa substância na fase sólida. A região 2 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontraremos a mesma substância, só que na fase líquida, no estado líquido, certo? E o estado gasoso aqui dessa substância estará na região 3, indica quais são as condições de temperatura e de pressão que essa substância aparecerá para mim no estado gasoso. Certo, gente? Então essa questão aqui do estado físico depende da temperatura e da pressão. Se eu variar a temperatura e pressão, eu poderei ter a mesma substância ou na fase sólida, ou na fase líquida, ou na fase gasosa. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Imagina esse mesmo diagrama que vocês estão acostumados. Fusão, a passagem da fase sólida para o líquido. Só que eu vou observar isso aqui nesse gráfico. Gente, sólido para líquido, olha a 7 a 1. Indica que está passando do quê? Da fase sólida para a fase líquida, sofrendo o quê? A fusão. Em cima dessa curva aqui, nós temos aqui a fusão. Coexiste aí a substância na fase sólida e na fase líquida. Nesse caso, a seta 2 é o contrário, é a solidificação. Passaria aqui do líquido para o sólido. A seta 2 indica que uma substância está passando da fase líquida para a fase sólida. Em cima desse eixo aqui, dessa curva preta aqui, você estaria coexistindo a fase sólida com a fase líquida. Já a seta 3 está passando do líquido para o gasoso. Qual o nome disso, gente? Passagem do líquido para o gasoso? Vaporização, né? Nesse caso, a seta 4 fala que está passando da fase gasosa para a líquida. Isso seria a liquefação ou condensação. Então, você está sofrendo aqui na fase 4 a substância, você está sofrendo a condensação. Nesse caso, a seta 5 indica uma passagem direta da fase sólida para a fase gasosa. Da fase sólida para a fase gasosa. Seria a sublimação. E no caso da seta 6, da fase gasosa para a sólida, uma resublimação, uma sublimação, uma cristalização. Então, eu gostaria muito que vocês interpretassem esse gráfico aqui com esse gráfico do diagrama de fases. Certo? E aqui, gente, tem as curvas. Eu vou começar pela curva B. Está vendo essa curva B aqui? Aqui está acontecendo fusão ou solidificação. Vocês lembram das regiões, né? Essa região é uma substância na fase sólida. Essa região é uma substância na fase líquida. Nesse caso aqui, separa os pontos onde os elementos mudam de estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Então, aqui acontece a fusão. Em cima dessa curva aqui, se eu pegar um ponto aqui em cima dessa curva a uma dada pressão e uma dada temperatura, eu teria uma substância sofrendo a fusão na passagem da fase sólida para a líquida ou solidificação da passagem da fase líquida para a fase sólida. Beleza, galera? Se eu pegar a curva aqui de vaporização ou condensação, essa região aqui seria a região da fase líquida. Essa região aqui seria gasosa. Se eu pegar aqui uma substância passando da fase líquida para a fase gasosa, estaria sofrendo a vaporização. Em cima dessa curva aqui, um ponto que eu analisar aqui, a uma dada pressão, uma dada temperatura, em cima dessa curva eu teria um processo de vaporização passando da fase sólida para a fase líquida. Certo, galera? Ou condensação. Certo? Onde eu passo da fase gasosa para a fase líquida. E essa última curva aqui, a curva A, representa para mim a sublimação ou resublimação. Repare que em cima dela eu teria uma substância passando aqui, em cima dessa curva, um ponto analisado, uma dada pressão e uma dada temperatura, essa substância estaria transformando aí da fase sólida para a líquida ou da líquida para a sólida. Tranquilo, galera? Então vamos analisar isso aí. E aí, gente? Cuidado! Eu tenho pontos específicos aí. Eu tenho um ponto triplo, eu tenho um ponto triplo em um gráfico aí, no diagrama de fases, e eu também tenho um ponto crítico. O que seria esse ponto triplo? Esse ponto aqui, é o ponto onde compõe o diagrama de fases onde os três estados físicos coexistem. Nesse ponto aqui, a essa pressão determinada e essa temperatura estabelecida coexistem as fases sólida, líquida e gasosa de tal substância. E o que seria o vapor, gente? O ponto de vapor aí, o vapor, pode ser condensado, ou seja, transformado de líquido ou cristalizado, transformado em sódio pelo aumento da pressão mantida a temperatura constante. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui vapor, está vendo o vapor? O vapor, ele pode ser levado para o estado líquido simplesmente por uma compressão isotérmica. Está vendo que a temperatura se mantém constante? Então o vapor pode ser condensado, está vendo? Condensação, passando da fase de vapor para a fase líquida, simplesmente por uma compressão isotérmica ou o mesmo estado de vapor pode passar para a fase sólida. Está vendo que aqui embaixo eu tenho substância na fase de vapor? E vai para a fase sólida sofrendo aí a sublimação, resublimação, né? Simplesmente por uma compressão, aumento da pressão, né? Isotérmica em temperatura constante. Agora, um gás, a partir desse ponto aqui, ponto crítico, desse ponto crítico aqui, gás é a substância na fase gasosa a uma temperatura superior à temperatura crítica. Então, está vendo aqui embaixo, acima de certa temperatura, que é a temperatura crítica aqui, eu não consigo mais levar esse gás por uma compressão isotérmica da fase de vapor para a fase líquida. Ele está na fase gasosa. Então, nesse caso aqui, repara que eu posso produzir uma compressão, um aumento da pressão com a temperatura constante que eu não consigo levar esse vapor para a fase líquida. Então, aqui eu tenho um gás, na verdade, certo? Eu não tenho mais vapor, eu tenho o gás. Gás é a substância na fase gasosa onde a temperatura é superior e a temperatura é crítica. Mantida constante a temperatura, o gás não pode ser condensado por aumento de pressão. Então, ele não sofre condensação, né? Sendo a temperatura crítica da substância na fase, sendo TC, né? A temperatura crítica da substância na fase gasosa. Nesse caso, se a temperatura onde a substância se encontra é menor que a temperatura crítica, eu tenho aqui a condição de vapor. Condensa-se por compressão isotérmica. Tá vendo? Vapor aqui, ó. Ele pode ser condensado e pode ser transformado da fase de vapor para a fase líquida simplesmente por uma compressão isotérmica. Já na fase gasosa, não. Agora, se a temperatura da substância é maior do que a temperatura crítica, gás, eu tenho um gás. O que é um gás? Ele não só, não se condensa por compressão isotérmica. É o caso da seta vermelha. A temperatura, tá vendo o ponto crítico aqui? Há temperaturas acima aqui, ó, da temperatura crítica. Eu não consigo levar esse gás, no caso, né, para o glico e fazê-lo simplesmente por um aumento da pressão. Terei que passar por outros processos aí. Então, esses dois pontos são importantes. O ponto triplo e o ponto crítico, tá? E aí vem as atividades. Considere o diagrama de fases adiante. Em que P representa a pressão e teta a temperatura absoluta da substância? É correto afirmar aqui? Primeiro, a Tc, Tc, que seria essa curva aqui, ó, representa a solidificação da substância? Galera, repara que aqui eu estou passando da fase líquida para a fase de vapor. Então, Tc aqui em cima dessa curva, há um ponto característico aqui onde eu tenho uma pressão específica e uma temperatura específica. Está acontecendo o que, gente? a vaporização, né? Ou seja, passagem da fase líquida para a fase de vapor. Então, em cima dessa curva aqui não representa a solidificação, não. Representaria a vaporização. Agora, acima da temperatura crítica, acima dessa temperatura crítica aqui, ó, no eixo X, o sistema é tetrafásico? Não, gente. Está na fase gasosa. Está vendo? Não tem nada de tetrafásico aqui. Certo? Está na fase gasosa aí. Seria gás, né? O gás é uma substância que consegue liquefazer por compressão isotérmica? Eu consigo pegar o gás e a uma temperatura constante comprimir-o e transformar-o no líquido? Não. Olha o que nós dissemos lá atrás, ó. Gás é a substância na fase gasosa a uma temperatura superior à temperatura crítica. Então, acima dessa temperatura crítica não tem o vapor. Eu tenho o que nós chamamos de gás. Mantida constante a temperatura. Processo isotérmico, né? Mantida constante a temperatura, o gás não pode ser condensado por aumento da pressão. Então, não se transforma em líquido aí simples e puramente por uma compressão isotérmica. Certo? E a letra D, o gás... Então, assim, isso aqui está errado. Eu consigo liquefazer? Não. Pela compressão isotérmica, não. O gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica. Essa é a resposta. Isso é verdade. E no diagrama, está representada uma isoterma? Não. Aqui nós não temos isotermas, não. Aqui nós não temos curvas onde a temperatura se mantém constante. Beleza, galera? Vamos para a atividade número 2. Entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos da substância, estão o volume, a temperatura e a pressão. O gráfico a seguir representa o comportamento da água com relação ao estado físico que ela pode ter. Nesse gráfico, é possível representar no estado físico os estados físicos só do líquido e gasoso. A sinala alternativa que representa as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas. Nos eixos das ordenadas aqui teria pressão, né? É um diagrama de fase, né? E no eixo da abscissa teria temperatura. Então, abscissa, temperatura, ordenada, pressão. Aí eu tenho um diagrama aqui de mudança de fase, né? Então, nesse caso, temperatura e pressão, letra D. Um gráfico característico aí da água, certo? E a atividade 3 me diz o seguinte. A água, substância comum e indispensável à nossa sobrevivência em condições cotidianas normais pode ser apresentada em três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. E vapor, que ele chama aí. A figura representa de forma simplificada e fora de escala o diagrama de fases da água com os eixos representando temperatura e pressão. Temperatura aqui no eixo Y, pressão no eixo X. As linhas do diagrama representam a pressão de mudança de fase em função da temperatura. Então, em cima de cada linha dessa aqui está acontecendo a mudança de fase. Nesse caso, do líquido para o vapor ou do vapor para o líquido. Essa curva aqui, em cima dela, está acontecendo uma mudança de fase. De sólido para líquido seria fusão ou de líquido para sólido solidificação. Certo? Por exemplo. Com base no diagrama de fases, explique do ponto de vista da física como a panela de pressão consegue cozinhar os alimentos mais rapidamente quando comparado com a panela comum. Então, vamos lá. Primeiro, repara aqui cozinhar os alimentos. A panela de pressão, você vai perceber a passagem da água do estado líquido para o vapor. A vaporização. Certo? Então, aqui, líquido para vapor. Não é isso que acontece na panela de pressão? Então, você está lá a uma certa pressão e a água está a uma certa temperatura. Então, você tem aqui a passagem do estado líquido para o vapor a uma certa pressão e a uma certa temperatura. Só que daí, você aumenta a pressão. Na panela de pressão vai haver um aumento de pressão. Se você aumenta a pressão, olha o aumento da pressão aqui sofrido pela água. O que vai acontecer com a temperatura de vaporização, de ebulição? Aumenta. Está vendo? Que se você foi de uma pressão para uma pressão maior, a temperatura da água sair de uma temperatura menor para uma temperatura maior para sofrer a ebulição, a vaporização. Certo? É isso que acontece. Então, olha o que eu escrevi para vocês. Internamente, a panela de pressão produz-se uma pressão maior que a pressão atmosférica externa, pois a água aquecida no interior da panela passa do estado de vapor de água. passa para o estado de vapor de água, do estado líquido para o estado de vapor de água, que choca-se mais intensamente contra as paredes da panela, aumentando, consequentemente, a pressão interna. Então, essas moléculas aqui de vapor, elas tomam todo o volume da panela e elas começam a se chocar mais intensamente com as paredes da panela internamente, inclusive com a lâmina de água, que não se tornou vapor. A pressão interna. aumentando, consequentemente, a pressão interna. O uso de uma borracha para vedar a panela ajuda a evitar as trocas de massa de ar entre os meios externos e internos, levando, assim, o aumento da pressão interna. Então, agora a pressão interna é maior que a pressão atmosférica. A pressão externa agora é maior, então estou a maior pressão. Consequentemente, a temperatura de ebulição aumentará. A água vai se converter de líquido para vapor a uma maior temperatura do que se converteria sobre a pressão atmosférica. Certo? Com uma alta pressão, o líquido demora mais para entrar em ebulição. Apresentará maior temperatura de ebulição, cozinhando mais rapidamente os alimentos. É isso que acontece aí no cozimento dos alimentos mais rapidamente utilizando a panela de pressão, pois ela impõe uma maior pressão sobre o líquido, fazendo que a temperatura de ebulição aumente e, nesse caso, a temperatura aumentando, os alimentos estarão sobre a maior temperatura, cozinhando mais rapidamente. Tranquilo, galera? Espero que tenha ficado entendido aí. Galera, eu não erro mais. O nosso projeto Enem, gente, tem sido sucesso. Nos acompanhe lá todos os dias aí da semana, aulas gratuitas de qualidade para vocês, abordando os principais tópicos cobrados no Enem. Espero vocês lá. E, galera, terminamos mais um volume do nosso pet, né? Vencemos o volume 3 e esperamos vocês aí no volume 4. Forte abraço e até logo, meus queridos!